Desde que eu comecei aqui, todos os anos têm crescido, pouco a pouco, e este sem dúvida que foi o ano que deu o passo, o passo maior neste crescimento, e sim, agora pertencer para o Tour, dar-nos outras responsabilidades, mas também muito mais suporte para, no meu caso, para evoluir ainda mais, há muita coisa que penso que ainda posso melhorar, e desde o primeiro dia começámos a preparar esta nova época em Outubro, muitas coisas já se têm feito para melhorar, mesmo no nível da posição na bicicleta, a alimentação também é um aspecto que eles têm muita atenção. Por essa equipa, o facto de ter vindo o Peter Sagan e toda a sua equipa que estava na Team Off, faz com que este projeto esteja a dar um passo muito importante, e eu sinto-me feliz por fazer parte desta equipa. O meu calendário, a priori, se tudo correr normal, passará pelo giro, e sim estarei com o Leopoldo, mas penso que algumas provas antes também terei a oportunidade de estar com o Rafa, por isso vou ter a oportunidade de trabalhar com ambos, e a minha prioridade é estar numa boa condição e poder ajudá-los. Se entretanto surgir oportunidades de lutar por alguma classificação, quando o andar é tão vasto, tentarei aproveitar, mas a minha maior prioridade é fazer o que a equipa me pede e corresponder. Sei que vou começar Mallorca, Múrcia e Algarve, pelo menos Algarve está, Mallorca e Algarve estão confirmados, depois passará por provas de ProTour. A princípio Paris Nice, depois as outras, temos Catalunha, País Vasco, Romandia, passará por aí, não todas, mas passará por essas provas para preparar o giro. O Leopoldo Konig, já o conheço, foi meu colega há dois anos, e pelo facto de o conhecer, talvez seja mais fácil, neste momento, ter de trabalhar com ele. Mas o Rafa, pelo que temos passado, aliás, estamos no mesmo grupo de treino, temos passado algum tempo juntos, estou a gostar muito da maneira de ele estar, da personalidade, e sim, também gostaria muito de poder trabalhar com ele e conseguir bons resultados juntos. Sei que neste momento, a hipótese, não há nada que esteja definido, não é? Pode haver muitas mudanças, mas o que está, digamos, mais ou menos planeado é a preparação com a direção ao giro. E aí sim, se tudo vai bem, será com o Leopoldo Konig. O caminho até lá, terei várias provas em que, com certeza, umas será com o Leopoldo Konig, outras com o Rafa. Tchau. Tchau. Tchau.